E a polícia investiga o desaparecimento de um casal em Biguassu Os dois foram vistos pela última vez na semana passada em uma casa de praia em que estavam morando E desde então, mais nenhuma informação veio à tona Vamos ver Araceli Cristina Zanella, de 46 anos, natural de Chapecó, no Oeste Catarinense Estava em um relacionamento há pelo menos 5 anos com Walter Agostinho de Faria Júnior, de 62 anos de idade Cada um já tinha um filho e, segundo eles, a relação sempre foi muito harmoniosa entre os dois O casal morava aqui em Biguassu, na grande Florianópolis Walter era dono de um empreendimento às margens da BR-101, essa vidraçaria Eles trabalhavam aqui, ele e também a Araceli Só que há três meses resolveram se aposentar, fecharam um negócio que inclusive agora dá para alugar Esse prédio que fica anexo, só que é ao lado, também está alugado nesse momento E o casal resolveu se mudar, sair daqui e ir morar em Governador Celso Ramos, na beira da praia do Antenor E foi isso que fizeram Até o dia 11 de novembro, estava tudo certo Só que nessa data, o casal desapareceu E o carro deles também não foi mais visto A equipe da Diretoria Estadual de Investigação Criminal, a DEIC, está investigando o caso Os filhos preferiram não gravar entrevista, mas aguardam informações dos pais A casa de praia onde o casal foi visto pela última vez foi encontrada desarrumada e com janelas abertas O carro do casal também está sendo procurado para tentar saber o que pode ter acontecido Tem pessoas que já estão colaborando com as informações, inclusive pessoas que tiveram contato Falaram que estava tudo certo, estava na calçada da frente de casa, estava tudo tranquilo Então não tem alguma coisa referente a querer fugir E duas pessoas querem desaparecer ao mesmo tempo, ainda mais numa circunstância dessas Senão a gente já começa a levantar a hipótese de desaparecimento involuntário Então alguma coisa criminal Qualquer informação deve ser repassada aos números do SOS desaparecidos ou ao 181 da Polícia Civil